Vai minha tristeza Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na vida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a que mereça usar A beleza que não é só minha Que também passa sozinha O meu anel de bamba entrego Seja de graça e fica mais linda por Deus do amor O resto do amor é tudo que eu não sei mudar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de você com a brisa e me diz Vem de você com o seu belo e sozinho Vem de você com o seu belo e sozinho Vem de você com o seu belo e sozinho Vem de você com o seu belo e sozinho Vem de você com o seu belo e sozinho Vem de você com o seu belo e sozinho Vem de você com o seu belo e sozinho Vem de você com o seu belo e sozinho Obrigado.